Música Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração, você pode levar Se eu sofrer, se eu morrer, não é por amor Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, é por você meu bem O meu coração, você pode levar Se eu sofrer, se eu morrer, não é por amor Se eu chorar, choro por alguém Se eu sofrer, eu não sei onde ter Você é minha fila, meu amor, minha paixão Vem amor, tem a calor a esse bom coração Vem amor, tem a calor a esse bom coração Vem amor, tem a calor a esse bom coração Vem amor, tem a calor a esse bom coração Vem amor, tem a calor a esse bom coração Vem amor, tem a calor a esse bom coração Vem amor, tem a calor a esse bom coração Vem amor, tem a calor a esse bom coração Se eu chorar, choro com alguém 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 O meu coração não se for a ver Se eu chorar, choro com alguém Se eu chorar, choro com alguém Sinto a palavra tão bonita e você Sinto que eu sei a mim Eu vou ser meu amigo Você é minha filha Meu amor e a paixão Se eu chorar, choro com alguém Sinto a palavra tão bonita e você Sem o meu amigo Eu não sou meu amigo Você é minha filha Meu amor e a paixão Vem, amor Vem, que acabou Esse bom em coração Vem, amor Vem, que acabou Esse bom em coração A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Teu beijo doce tem sabor do pé da canha, sou tua alma, tua escrava, teu amor, sou tua cama, teu ingerinho, teu cuinho, tu és feito passarinho que se chama beijador. Música 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 Música